Olá, bom dia! E nesse feriado nós temos uma postagem extra, extra com poesias. Vamos lá? Poesia perfeita de Piaia Busquei nas gavetas do tempo, nos armários inúteis, em bolsos esquecidos, onde encontrei apenas velhas lembranças e delas tentei fazer poesia. Procurei nas esquinas poerentas, sob pontes descabidas em portas inocentes, onde se exilam excluídos e tímidos e em seus olhos não estavam as rimas. Perguntei aos sonhos interrompidos, janelas que contemplam o nada, paisagens estampadas nas paredes, onde o tédio fica raízes nas nuvens, mas ninguém soube notícias. Publiquei apelos no jornal, gritei a pulmões esperançosos, esperei a sombra das torres, onde as esperanças são incoerentes e não me trouxeram provas. Onde estaria a poesia perfeita? Há tais horas perambulando pelas ruas, talvez acolhida num banco de jardim, talvez escondida tão perto de mim. Poesia mais que perfeita, talvez me visite no próximo domingo. O nome da poesia é Cotidiano e o autor é Arthur Tomás. No enlevo do amor primeiro, juramos a eternidade, mas o tempo sorrateiro mostrou-nos a realidade. Quantas vezes me alertou e eu não percebi na hora que o cotidiano arrastou o nosso carinho de outrora. Se eu pudesse reviver nossos momentos marcantes e o amor tentar reaver, mesmo que por uns instantes. E então a nós dois restou seguir caminhos traçados que o destino nos mostrou, tristões e separados. Amanhã, outra página, por Cláudio de Vasconcelos. O dia fechou os olhos, a noite num largo sorriso. No silêncio das horas, minha casa, meu abrigo. Amanhã é outra história onde tudo recomeça no instigante jogo da vida, quero ser uma boa peça. Caminhar seguro, pisadas potentes, o céu é o limite, montanhas transparentes. Sem nada temer, firme e confiante, um dia de cada vez, vida é instante. O nome da poesia é Sonhei e é uma homenagem para o querido amigo, grande poeta Vicente Minervino, por Cláudio de Vasconcelos. Hoje tive um sonho, foi um sonho matutino. Sonhei que estava em Alagoas, na casa do poeta Minervino. Demos um abraço fraterno, foi uma grande emoção. Temos tanta afinidade que nos chamamos de irmão. Tomamos café na sala com um delicioso cuscuz. Agradecemos a Deus, fizemos o sinal da cruz. Falamos do multiverso, esponte das amizades, grande fonte de amor. Foi tanta inspiração, nem percebemos. Outro dia clareou. Só a imaginar de Cassiano Moreira. Lembrei. Fiquei a imaginar que todo final começa assim. Solitário ao seu lado e o orgulho ferido entre nós. Juntos estamos juntos, mas cada qual a sós. Lembrei. Fiquei a imaginar que nosso tempo não foi ruim. Solidário ao seu lado. Tanto amor que havia entre nós. Sempre andamos juntos, mas agora vamos sós. Lembrei. E fiquei a imaginar. No caminho por Luciana Soares. Quero morar num caminho para ouvir o teu canto com alegria, onde o vento roda o moinho, dia e noite, noite e dia. Percorrer um caminho de doçura, onde pudesse acariciar teu rosto sereno. Que tu sorvêsseis um café ao amanhecer com um beijo teu e um adeus ameno. Encontrar um lar ao longo desse caminho, onde o sol sempre viesse brilhar. E juntos sentíssemos o calor desse amor de mãos entrelaçadas ao luar. Queria habitar um caminho assim, onde, ao canto suave da cotovia, sorríssemos para a vida que desabrocha na poesia de cada novo dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí